Olá, muito boa noite. A violência contra a mulher. O Brasil é o país com a quinta, que está em quinto lugar, já no ranking mundial, dentro das estatísticas. A Lei Maria da Penha também chegou como um importante instrumento no combate à violência contra a mulher e a essa triste realidade. Recentemente foi realizada a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Esses são alguns dos tópicos que vamos analisar no programa de hoje com as nossas convidadas. Para isso, recebemos aqui a delegada Tatiana Ferreira Bastos, que é delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Porto Alegre, também subcoordenadora das Delegacias Especializadas do Rio Grande do Sul. E ainda, Fernanda Machado Inácio, coordenadora da Mulher de Diretoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário. Trazemos aqui imediatamente para as debatedoras. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Fernanda. Mais uma vez, é um prazer participar do teu programa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Incebamos falando, então, com o que é o assunto dessa semana, ainda já iniciou em novembro, que é a campanha 16 anos de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Em todo o país, com o término nessa semana, e que busca a discussão do tema e também a importância do engajamento de toda a população no combate a essa violência. Iniciando pela delegada, por favor. É, exatamente. A gente, a partir do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, nós iniciamos uma mobilização internacional. Na verdade, 160 países do mundo participam dessa campanha e que termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. e passa também por um dia bastante simbólico, que é o dia 6 de dezembro, que é justamente o dia que se enfrenta a questão dos homens, o chamamento dos homens também para essa luta, para essa grande mobilização e que dá visibilidade ao tema da violência de gênero, que é um tema extremamente caro, não só para nós, mulheres, mas para toda a sociedade. Porque, como tu mesmo dizias, hoje o nosso país, ele ocupa a vergonhosa quinta posição no ranking internacional dos feminicídios, que são justamente os homicídios de mulheres com motivação de gênero. Então, é extremamente importante que a gente faça, né, Fernanda, Fernanda que está na coordenadoria da mulher aqui do município, que a gente faça esse debate, essa reflexão nacionalmente, né, o Brasil, desde 2003, que ele participa, que ele aderiu a essa campanha, que se iniciou lá pelo ano de 91, justamente por conta da morte, né, do homicídio das irmãs Mirabau lá na República Dominicana. E a gente realmente faz essa reflexão coletiva da perversidade que é esse tipo de violência, violência de gênero, principalmente ocorrida no âmbito intrafamiliar, né, no âmbito doméstico, familiar e afetivo. Perfeito. Isso mesmo. E lembrando que quando se fala em violência de gênero, às vezes as pessoas não sabem bem o que é gênero, é o que diz respeito ao gênero feminino e o gênero masculino. Então, quando se fala em violência contra a mulher, é o gênero feminino, né. E lembrando que a violência, às vezes, a gente pensa, ah, é a briga entre o casal, é a agressão contra a mulher, mas a violência doméstica, a violência contra a mulher não é só isso, não é só a violência doméstica, ela é bem mais ampla, né. E pensando nisso, a Prefeitura de Porto Alegre, esse ano, lançou uma campanha que é o meu corpo não é público, a sede sexual é crime, que está em todos os ônibus de Porto Alegre, né, também para discutir esse tipo de violência contra a mulher. E não só aquela violência doméstica, mas a violência é muito mais ampla, né. Ela é uma violência sexual, é a violência patrimonial, é a violência, às vezes, até mesmo uma cantada configura uma violência, né. Então, ela é bem ampla e é um assunto bem importante de estar discutindo. E os 16 dias de ativismo é importante porque a gente consegue falar e dar uma visibilidade para essa violência, para esses tipos de violência. É, e na verdade, o gênero, ele é justamente essa construção social do masculino e do feminino. E como a Fernanda dizia, a violência de gênero, ela pode ocorrer tanto no âmbito público, na esfera pública, nas relações de trabalho, nas relações interpessoais dessas mulheres, como ela pode ocorrer no âmbito privado, que é o tipo de violência de gênero que a lei Maria da Penha tutela. Aquela violência de gênero, então, essa motivação específica, uma violência preconceito, uma violência discriminação, que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher. E quando ela ocorre no ambiente doméstico, afetivo e familiar, o legislador entende pelas estatísticas, né, as estatísticas que nós ainda registramos no nosso país, que nesses espaços, nesse espaço privado, a mulher ainda está numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, devido justamente a toda uma cultura ainda patriarcal, sexista e machista, a mulher tem dificuldade de romper o ciclo da violência e de sair daquelas relações violentas. É por isso que existe essa tutela específica, que é a lei Maria da Penha, nesse tipo específico de violência de gênero. E lembrando, né, que romper a violência não é uma coisa fácil, né, às vezes as pessoas se perguntam, ah, por que que essa mulher aceita esse tipo de situação? Mas não é uma coisa fácil, o cara não começa já agredindo a mulher de cara, né? Alguns casos sim, mas geralmente é toda uma construção em cima dessa mulher, tanto psicológica, né, quanto dependência financeira, patrimonial, enfim. Então não é uma situação fácil de se livrar. Muito pelo contrário, no nosso país o tempo médio da tomada de decisão é de 8 a 10 anos. Então nesse período, esse longo processo, que é romper o ciclo da violência doméstica e familiar, principalmente a conjugal, que talvez seja uma das mais difíceis de ser rompidas, essa mulher ela vai tendo uma evolução do grau de violência. Geralmente ela se inicia por uma violência psicológica, moral, e vai evoluindo, né, por uma violência física, sexual, patrimonial. Então existem várias facetas para essas violências, que vão gerar traumas, muitas vezes, indeléveis na vida dessas mulheres. Perfeito. Bom, entrando então nessa questão de gênero, são várias, são diferentes estratégias de luta, né, na verdade. Mas o movimento feminista, por exemplo, nas últimas décadas, ele tem possibilitado da visibilidade às formas de violência de gênero e doméstica contra as mulheres, como uma questão pública, né, a ser enfrentada no âmbito dos direitos humanos, superando essa visão equivocada que concebia esse tipo de violência como apenas das relações pessoais, que por acontecerem no âmbito privado, não deveriam ter intervenção pública, né. Como é que vocês veem essa questão e o avanço disso também? É, claro que o movimento feminista foi realmente o grande precursor desse movimento, né. Ele começou ali com o movimento sufragista, lá no início do século passado, e logo evoluiu para um movimento que tinha, por pauta, por bandeira, romper e dar visibilidade à temática da violência contra a mulher. Mas, claro que com o advento da Lei Maria da Penha, eu digo, com essa ação afirmativa estatal que é a Lei Maria da Penha, praticamente hoje toda a população brasileira conhece essa lei. Então, claro que isso contribuiu muito para tirar isso do âmbito privado, doméstico e dar a isso um status, a esse tipo de violência que é cotidiana, né, que faz parte das nossas relações, infelizmente, ainda hoje, mais ou menos um quarto da população brasileira sofre ou já sofreu algum tipo de violência no âmbito doméstico e familiar. E segundo a ONU, um terço da população mundial. Então, a Lei Maria da Penha, ela teve esse condão de dar realmente uma grande visibilidade, tornar do conhecimento público essa violência e dizer que ela é uma violência que é crime, né, que configura uma grave violação aos direitos humanos das mulheres. Então, ainda que ela ocorra num ambiente privado, né, num ambiente doméstico, afetivo e familiar, ela tem sim, ela é um problema de ordem pública, ela é um problema de saúde pública e é um problema que toda a sociedade, o Estado como um todo, precisa, de alguma maneira, intervir e romper essas dinâmicas violentas. É, aquela história de, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, acabou. Graças a Deus, né, porque era uma coisa muito séria, acontecia, porque o que a nossa Constituição fala sobre o lar? Que a casa da pessoa é o asilo inviolável, né? Então, ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes. E a mulher não tinha o que fazer quando sofria aquela violência. A Lei Maria da Penha nos trouxe esse aparato todo jurídico, jurídico, com assistencial, né? Então, nos trouxe mais uma segurança e um motivo pela luta das feministas, né? Ela foi elaborada, né, pelo movimento de mulheres. De mulheres. Então, por um consórcio de ONGs nacionais e internacionais. Então, ela tem a característica, essa forte marca do movimento feminista. Vários artigos da lei, inclusive, a gente sente, né, justamente quais eram os anseios do movimento de mulheres, o que que, de fato, a lei precisa proteger. E ela é uma lei multidisciplinar, ela não é só uma lei penal, processual penal. Ela é uma lei que ela vai ter ali vários artigos e dispositivos de proteção, de prevenção, de assistência à mulher em situação de violência e aos seus filhos. Então, ela é uma lei que realmente nos traz novos instrumentos legais para o enfrentamento mais adequado, mais célebre, mais eficaz à violência contra a mulher. E lembrando que a Lei Maria da Penha, ela foi uma punição para o nosso país, né? Porque não se pensava no nosso país na violência contra a mulher. Então, ela foi uma punição para o nosso país, né? Exatamente. Foi uma das recomendações, né, por conta do movimento que essas ONGs todas fizeram juntamente com a nossa mártir do movimento, né, a Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que deu nome a essa legislação, que é de 2006, completou agora 11 anos de existência. Ela teve, devido à morosidade, ao descaso da justiça brasileira, que demorou quase 20 anos, né, para ter finalmente o seu agressor preso, processado e preso, e ainda assim por um período extremamente curto, quase no prazo prescricional, né, do crime. Hoje, feminicídio, na época, um delito de homicídio tentado. Ela foi duplamente, duas vezes, vítima dessa violência no ano de 83. E a legislação veio justamente para atender e dar mais celeridade, mais eficácia às medidas de proteção às mulheres em situação de violência. E foi uma recomendação, então, que o Brasil sofreu. E dar o nome, dar o nome de lei Maria da Penha não foi só uma homenagem, foi, na verdade, realmente uma punição para o nosso país dar o nome da lei à mulher que representou, né, que deu voz e deu cara para essa luta. E como é que vocês veem a efetivação, a prática da lei Maria da Penha aqui no Rio Grande do Sul? A gente sabe que nos últimos anos aí tiveram várias ações nesse sentido. A patrulha Maria da Penha que estava, né, foi bem divulgada aí e que estava efetivamente funcionando. Como é que está acontecendo agora? Acho que a delegada pode explicitar melhor para a gente, né, na prática aqui no Estado. É, na verdade, a gente tem uma série de políticas que eu digo que são necessárias ao enfrentamento à violência contra a mulher. É uma luta de múltiplos atores. Então, a gente precisa de uma rede de proteção fortalecida e essa rede de proteção, essa maioria, a maioria dos equipamentos são equipamentos do município, né, a gestão é municipal. Nós temos as delegacias especializadas, que eu digo que foi a primeira política pública de enfrentamento à violência contra a mulher no país, né, que iniciou lá no ano de 85, quando foi inaugurada a primeira DEAN no Estado de São Paulo. A DEAN, que eu trabalho aqui de Porto Alegre, foi inaugurada em 88. Então, as delegacias especializadas, a partir da Lei Maré da Penha, houve um incremento muito grande, né, de investimento para a criação dessas estruturas especializadas. A Patrulha Maré da Penha, que é uma prática, na verdade, que já foi premiada internacionalmente, reconhecida internacionalmente, que faz justamente o monitoramento das medidas protetivas de urgência, não só, antigamente, todas as solicitadas, agora somente as medidas deferidas, mas é feito esse monitoramento a partir do Poder Judiciário. E, claro, que uma série de outras políticas, que são essenciais, de abrigamento, de qualificação profissional, de moradia, né, de cuidado e atenção a essa mulher. Porque eu digo, quando ela nos busca, e a grande porta de entrada são as delegacias de polícia, quando ela chega no balcão de uma delegacia, após anos de violência, né, com todo um histórico, extremamente fragilizada, ela precisa ser acolhida. E a gente precisa ter essa rede que vai, de alguma maneira, né, abrigar essa mulher, acolher, dar um acolhimento psicossocial, dar assistência a ela e aos seus filhos. Além da parte penal e processual penal, do procedimento policial, da medida protetiva, ela precisa de cuidado e atenção na sua integralidade. Ela não é só uma mulher que sofre violência. Ela é uma mãe, ela é uma filha, ela é uma trabalhadora. E ela precisa ter essas demandas todas enfrentadas para que ela possa seguir nesse longo e doloroso processo que é romper o ciclo da violência. No município, nós temos hoje o Centro de Referência da Mulher, que atende mulheres vítimas de violência. Trabalha em parceria, inclusive, com a Delegacia da Mulher. Temos também a Casa Viva Maria, que abriga as mulheres vítimas de violência. E a Coordenadoria da Mulher tem desenvolvido trabalhos nos bairros, fazendo roda de conversas para trazer um maior esclarecimento sobre a violência contra a mulher. Então, esse ano, nós tivemos oito roda de conversas no bairro Restinga, na Cruzeiro nós vamos ter agora, nós tivemos na Lomba do Pinheiro, tivemos no Sarandi, agora não vou lembrar em todos os bairros, mas nós estamos fazendo, então, como Prefeitura, uma prevenção e também levando conhecimento da Lei Maria da Penha nos bairros de classe mais baixa, onde geralmente a informação demora mais para chegar. Então, nós estamos fazendo esse serviço que parece de formiguinha, mas ele é muito eficaz, porque nós chegamos lá, nós reunimos em torno de 50 a 100 mulheres daquela comunidade com a ajuda das entidades de mulheres daquele local e fazemos a roda de conversa. Esse ano também fazemos alguns seminários, inclusive a Tatiana participou de um dos nossos seminários, e eu acho que é isso aí, o município tem esse dever de prevenir e também de dar suporte e assistência à rede da mulher e é isso que nós estamos buscando fazer. E até estávamos falando agora dos 16 dias de ativismo, nós fizemos uma ação conjunta no centro de Porto Alegre, na semana passada a Prefeitura de Porto Alegre participou, a Fernanda estava lá, todas as vinculadas da segurança pública, então SUSEP, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP e outros atores, nós estávamos justamente fazendo esse trabalho de busca ativa, esse trabalho de prevenção. Só naquele dia, durante o tempo que nós estivemos ali, eu, digo eu, delegada Tatiana, atendi 46 pessoas, né, fora, porque cada um dos outros agentes que estavam ali, porque dependendo da demanda que tinha, a gente ia encaminhando para quem de direito, só eu atendi ali 46 pessoas, num período de 3 horas, que nós ficamos ali na esquina democrática. Então, é importante que se diga que as delegacias especializadas no atendimento à mulher, elas não têm só o papel da repressão. E a nossa razão de existir é justamente trabalhar sobre o viés da prevenção, então fazendo essas ações dentro das comunidades, essas palestras como a gente faz em escolas, em empresas, nos próprios equipamentos da rede, e também, claro, toda a parte da proteção e interface com essa rede, para que a gente possa, de alguma maneira, encaminhar essa mulher para os outros equipamentos que vão ter ali também, todas as suas atividades, o psicossocial, a parte toda que o município já desenvolve de políticas públicas. Então, na verdade, é um caminho que ela percorre, mas ela tem que ter uma porta de entrada e um fluxo dentro dessa rede, porque quando ela chega ali, ela precisa desse fortalecimento, né, desse empoderamento, para que ela possa realmente seguir adiante e sair daquela situação de violência. E tem esse incentivo também à denúncia, né, que era um caminho, um obstáculo difícil de ultrapassar, né, que tem, inclusive, a Polícia Civil disponibiliza no litoral, aí no verão, tem os pontos ali, ele vai, é itinerante, né, vai indo de praia em praia ali e fica um plantão para receber as mulheres, para receber as denúncias. Nós tivemos esse projeto, que era a DEAM Móvel, mas nos últimos dois anos, nós não conseguimos mais fazer, mais executar, por uma questão de recurso mesmo. O que a gente fez no ano passado, até eu participei disso, e esse ano vai se repetir, são as ações sociais da Polícia Civil dentro das comunidades no litoral, litoral sul e norte. Então, nós participamos numa equipe multidisciplinar, não era só a DEAM, era a DEAM, DECA, DENARC, a DCS, que é a nossa comunicação social, e o idoso. Então, a gente trabalhou com todos esses grupos vulneráveis e a gente, então, foi em todo o litoral norte e sul, desenvolvendo ações sociais. Tá certo. Bom, temos muito a debater ainda sobre esse assunto, certamente você tem bastante dúvidas a respeito disso. Vai enviando a sua pergunta aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, o Debate TV vai para o intervalo e já volto. E voltamos. A Lei Maria da Penha chegou como um importante instrumento no combate à violência. Esse é um dos tópicos que estamos discutindo hoje. E, para isso, recebemos aqui no dia de hoje a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Porto Alegre, também subcoordenadora das Delegacias Especializadas do Rio Grande do Sul, Tatiana Bastos, e ainda a Fernanda Machado Inácio, que é coordenadora da Mulher de Diretoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também no Facebook, Transmissão ao Vivo. Participe aí, participe também pelo nosso WhatsApp. A gente vai entrar agora na questão dos dados. Lembrando aí que o número do WhatsApp é 98451-6352, 98451-6352. Vai enviando aí a sua pergunta, já tem uma aqui, já vou trazer aqui para as convidadas. Mas antes a gente precisa entrar nos dados, né, delegada? O Brasil é o quinto no ranking de assassinatos de mulheres segundo a ONU. Tem todo o mapa da violência aí que mapeia diversos dados. Uma taxa de 4,8 assassinatos por cada 100 mil mulheres. E eu queria que vocês falassem a respeito da maneira como eles são cometidos, né? Porque metade deles foram cometidos no ambiente doméstico. Outros, os assassinos eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Tudo com base em dados do Ministério da Saúde. Isso. Na verdade, no nosso estado, o dado é ainda maior em relação ao local da ocorrência, ao local do feminicídio. Enquanto a média nacional é 42%, no nosso estado, 70% dos fatos ocorreram dentro da casa da vítima. Então, ela morreu dentro de casa, muitas inclusive na frente dos seus filhos, né? Porque a maioria delas tem de 1 a 3 filhos com o seu agressor. Nós tivemos, na verdade, nos últimos 10 anos, nos 10 anos da Lei Maria da Penha, nós tivemos uma diminuição dos feminicídios de 10%. Então, a Lei Maria da Penha, ela teve esse efeito positivo de reduzir os índices de feminicídio, que ainda são muito altos, né? Por isso, ocupamos a quinta posição. E o nosso estado, e eu digo graças a tantas políticas que a gente tem desenvolvido, as delegacias, a Patrulha Maria da Penha, essa articulação dentro da rede, o nosso estado, que há cinco anos atrás ocupava a 17ª posição do ranking nacional, hoje nós estamos em 24º. Então, nós temos um dos menores índices de feminicídio do país, com 4, que dá mais ou menos 4,2%. Muito acima ainda do recomendado pela ONU, mas nós estamos hoje dentro do cenário nacional, nós temos conseguido, de alguma maneira, reduzir esses índices de violência e, principalmente, evitar, porque eu digo a violência, ela é progressiva, ela se inicia, como a gente falava, do ciclo da violência, né? Com violências mais sutis, psicológica, moral, e ela vai evoluindo. E hoje, a maioria das mulheres que são vítimas do feminicídio, na forma tentada e consumada, nunca denunciaram os seus agressores. Então, o fato de fazer um registro de ocorrência, e principalmente, solicitaram a medida protetiva de urgência, tem inibido e muito a progressão da violência. Dados do ano passado da Secretaria da Segurança Pública, 78% das mulheres que foram mortas, 89% foram pelos seus companheiros, Então, a grande maioria, o autor ainda é o companheiro, relacionamento atual, e 78% delas não tinham medida protetiva de urgência. Então, o fato de denunciar, o fato de procurar ajuda, e de receber os instrumentos de proteção da Lei Maria da Penha, faz com que essa mulher tenha maiores chances de romper essa violência. Então, sempre o nosso estímulo é para que essa mulher procure ajuda, que ela procure uma delegacia de polícia, preferencialmente, não só, mas preferencialmente uma delegacia especializada, onde ela vai ter todos os encaminhamentos e medidas de proteção da Lei Maria da Penha à disposição dela. E isso tem funcionado para redução, ou no mínimo, para estabilização, para que ela não tenha evolução dessa violência. Tem um número disponibilizado de telefone, não sei se é nacional ou estadual. Nós temos o 180, que é o DISC nacional, né? O DISC 180 é uma central nacional de atendimento à mulher, 24 horas e gratuito, mas nós sempre preferimos que essa denúncia seja feita ou pelo 181, que é o nosso canal do Estado, ou diretamente numa delegacia de polícia. Por quê? Porque é muito mais célebre, né? Tu denunciar para o 180 vai ter todo um trâmite até chegar naquela delegacia que tem atribuição para apurar. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do telespectador Tadil Medeiros. Relativo ao debate, eu gostaria de levantar uma questão. Além das eleições de 1945 e a Lei Maria da Penha, que trouxeram dezenas de direitos às mulheres, as mesmas realmente efetivam a dignidade e segurança da mulher? Ou seria necessária uma legislação mais dura para com esse tipo de violência? Bom, eu acredito que o problema não está na lei. As leis são muito boas. A lei em si, ela é linda, perfeita. O problema geralmente é no aparato, é na questão dos próprios recursos financeiros para que essa lei seja cumprida, na própria da mulher não denunciar, o fato da mulher não denunciar. Por isso que a gente bate muito que ela precisa denunciar, às vezes ela acha, eu não vou lá, eu já fui, não resolveu, porque eu fui mal atendida. Tenta, nós temos o centro de referência da mulher que serve para, se a mulher não quer ir direto numa delegacia, está com medo de chegar de uma delegacia, ou se sentiu oprimida na delegacia, ela pode procurar o centro de referência da mulher, vai ter o atendimento jurídico, vai ter o atendimento psicológico, atendimento social. Essa mulher vai poder ter uma conversa com a psicóloga para ela se encorajar a fazer a denúncia. Então, eu não acredito que seja o problema a lei. O problema é justamente as pessoas, creio eu, que os municípios, às vezes, que não conseguem implementar a lei num todo, não conseguem ter o recurso necessário para que a lei entre em vigor, como tem que entrar, os meios não funcionam. Nós temos uma peculiaridade aqui no nosso estado que, graças a Deus, eu acredito que é um dos estados que a lei mais funciona aqui. Foi um dos primeiros estados a implementar a lei da Maria da Penha. Nós temos a primeira vara da violência doméstica e familiar. Que é de 2008, logo depois. E eles têm ali algo bem legal. Eles ali trabalham com homens também, agressores, e não só com as mulheres ali. Eles têm um centro de apoio ali, onde eles atendem os homens agressores que chegam ali, eles podem conversar. E a reincidência desses homens é bem baixa depois que passa por ali. Então, eu não acredito que seja o problema na lei. Mas sim num todo, na política do Brasil, na economia, enfim. A lei, eu acho que ela é boa, ela é eficaz. Eu concordo com a Ferdana. Na verdade, a lei Maria da Penha, ela já foi eleita pela ONU uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Qual é o nosso grande problema? Implementação e aplicabilidade da lei. Então, hoje, o que nós temos a maior dificuldade, e nem é nas delegacias e nem no sistema do Poder Judiciário, é principalmente nas políticas públicas de enfrentamento e de encaminhamento dessas mulheres. Porque quando ela denuncia, eu digo, quando ela procura uma delegacia e faz essa ocorrência, ou quando ela procura um centro de referência ou outro equipamento da rede, porque é importante que nós recebemos essas mulheres, muitas vezes, de outros equipamentos, que, inclusive, tem prioridade no atendimento hoje dentro da delegacia. Então, quando ela vem do centro de referência, quando ela vem de um hospital, quando ela vem trazida para um equipamento da educação, por exemplo, uma escola, onde muitas vezes se detecta essa violência, seja de que forma essa violência chegue, a gente precisa fazer o quê? Fazer os encaminhamentos. Ela faz o registro e para onde ela vai? Depois, no momento que ela denuncia o seu agressor, ela não pode voltar para casa, porque ela está ainda mais vulnerável. Como é que ela vai voltar para dentro de casa com o boletim de ocorrência na mão? Então, a gente precisa dessas estruturas, desses equipamentos e dessas políticas que possam absorver todas as demandas que são inerentes à violência doméstica e familiar. E muitos, como a Fernanda disse, muitos municípios hoje não têm uma rede, não têm casa-abrigo, não têm um centro de referência, não têm sequer uma coordenadoria, que eu acho que é o primeiro passo, é que os municípios se organizem para ter, pelo menos ali dentro da estrutura da gestão, uma coordenadoria, uma secretaria que trabalhe com essa pauta para investir em políticas públicas para as mulheres. Então, é isso que nós precisamos hoje fazer, fazer com que a lei saia do papel e, de fato, implementar. A lei traz uma série de políticas públicas integradas nos três níveis de gestão e com múltiplos atores, com uma intervenção multidisciplinar e que precisa acontecer para que a gente possa, de fato, reduzir esses índices alarmantes ainda hoje no país de violência contra a mulher. Tá certo. O nosso programa está chegando ao final. Então, eu já peço que vocês façam a conclusão de vocês sobre esse assunto tão amplo que a gente tentou pincelar aqui os principais pontos. A sua conclusão, as considerações finais, incluindo aí como tomar uma atitude crítica avançando na luta e exigir os seus direitos. É, principalmente, até aproveitando aí o finalzinho da nossa campanha dos 16 dias de ativismo, é sempre importante que a gente faça um chamamento de toda a sociedade para que todos, de alguma maneira, se comprometam, se responsabilizem no enfrentamento à violência contra a mulher. Não é um problema que afeta somente a mulher que está lá sofrendo a violência. Ela afeta a família, ela afeta os filhos, ela afeta a sociedade como um todo. E eu digo, o silêncio, hoje, ele é o grande cúmplice da violência. Então, nós precisamos denunciar. Então, isso são os vizinhos, são os familiares, são os amigos, que todos amparem essa mulher e realmente a orientem a pedir ajuda. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, ela funciona no Palácio da Polícia, 24 horas por dia, em regime de plantão. E ela está sempre pronta, então, para servir e proteger. Um prazer, mais uma vez, e agradecer aqui o convite para participar do teu programa, juntamente com a Fernanda, que é uma parceira de longa data nossa, para onde a gente encaminha e da onde a gente recebe inúmeras mulheres diariamente. Perfeito. Um minuto, Fernanda. Enfim, eu quero agradecer, Lilian, pelo convite. Prazer estar novamente com a delegada Tatiana e dizer para as mulheres que elas denunciam e que é um dever de todos, não só da mulher que é agredida, mas daquele vizinho que, por acaso, ouviu uma briga na casa ao lado e ficou quieto. Lembre-se que amanhã essa mulher pode não amanhecer, né? Então, a importância de todos estarem atentos à violência e fazer a denúncia. Não precisa ser a mulher, efetivamente, que faça a denúncia. Pode ser o vizinho, mas que todos tenham essa obrigatoriedade de falar com essa mulher e de fazer a denúncia, né? E eu quero deixar o número do Centro de Referência da Mulher para aquelas mulheres que querem uma ajuda psicológica, uma ajuda social. Vocês podem nos ligar, que nós fazemos todos os encaminhamentos. É o 3289-5110. Obrigada. Muito obrigada a participação de vocês. Foi uma honra. Também a sua audiência, a sua participação. Agora, nessa semana, a gente apresenta a série Meu Skate Não É Enfeite. Fiquei com a programação. Uma boa noite para você. O debate volta amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Tchau.